do meu canal, antes de começar esse vídeo deixa muito like e se você não for inscrito do meu canal é só você clicar aqui no canto e se inscrever o vídeo de hoje eu vou gravar um daily vlog hoje eu vou pra casa do Biel só que eu acho que a gente não vai gravar, a gente só vai conversar mesmo eu vou visitar ele e eu vou gravar tudinho pra vocês eu vou fazer minha barba primeiro, porque minha barba tá um pouquinho grande e eu não quero deixar a barba por enquanto gente, eu tô bem enjoado de barba e é isso, eu vou tomar um banho ainda eu vou fazer minha barba, mas agora eu vou almoçar enfim, eu vou gravar meu dia pra vocês hoje hoje vocês vão aproveitar meu dia junto comigo, tamo junto como eu falei, eu vou almoçar agora um feijãozinho um arroz e antes eu não vou comer muito deixa aqui nos comentários, você prefere bife de frango ou bife de boi? quero saber, acabei de almoçar agora eu vou fazer a minha barbinha não aguento barba, sério mesmo nasceu um pelinho, eu já tô tirando meus amores, agora sim finalmente eu estou pronto já tô saindo aqui de casa agora eu tô indo lá pra casa do Biel e eu vou gravar tudinho pra vocês é nóis o meu look o bem básico partiu gente, eu acabei de chegar aqui no Biel gente, o Máscara é clara cheguei deixa eu fechar aqui fechou agora cheguei no Biel perfeito louquezeira dá pra vocês verem subindo ó étrua meu cabelo neto verdade Ai, para de me filmar Eu estou numa reunião Nossa, está na reunião? Ele trouxe até pudim Vem cá Oi gente, voltei Ontem foi muito legal no Biel A gente já está no outro dia E agora eu vou escovar meu pedente Vou gravar um TikTok que eu vou lá no Frutos de Goiás Visitar o Ian E eu vou gravar tudinho pra vocês Então fique aí, assista o vídeo Deixa muito like Se você não for inscrito no meu canal É só você clicar aqui no canto e se inscrever Porque eu conto com a sua ajuda Eu acabei de gravar um TikTok agora Agora realmente, agora eu estou indo Lá para o Frutos de Goiás Padre Eustáquio Eu vou visitar o meu amigo Ian Então é isso, o que falta? Vou pegar a máscara Vocês me encontram lá Tinha esquecido o meu carregador Agora sim, agora o look está completo Falta a máscara Vamos pegar a máscara Gente, eu falei que eu ia vir Que eu ia brotar aqui Eu estou gravando daily vlog O Ian nem sabe que eu estou gravando daily Eu vim no Frutos de Goiás Padre Eustáquio O melhor do bairro Né, Ian? Ian, eu sou muito chato Encadinho Vamos fazer uma entrevista com o Ian Eu venho aqui Eu venho muito aqui no Frutos Não Não? Não Não? Não Mano, eu sempre venho aqui visitar o Ian Isso é verdade Não é? Eu sempre venho visitar você Só que ele fica no celular Cadê? Em todo momento Se você vier aqui no Frutos do Padre Eustáquio Você vai ver esse menino no celular Eu não resisti Eu venho no Frutos Se não me dá vontade de tomar açaí Eu vou tomar meu açaí Olha como que é o meu Como que eu monto o meu Acho que é o açaí mais estranho Que o Ian já montou Não é? Deixa eu te falar Aqui, ó Peguei uma taça grande Normal Queria pegar a gigante Mas eu sei que não vou dar conta Coloquei confete Granola Leite em pó Leite condensado Só pra falar que é fitness Que eu coloquei a granola, né? Só pra fingir E coloquei a banana também Pra fingir que eu sou fitness Que eu como fruta E a cobertura Menta Eu não sei se vocês sabem Mas eu e o Ian Quanto tempo de amizade a gente já tem? Um ano A gente já tem um ano de amizade Parece que é dez anos Parece que é dez anos Porque no primeiro dia A gente já começou a zoar um outro É desse jeito Amizade é assim, ó Quando você vê que a amizade é verdadeira É quando você bate o olho E você acha que é preciso que conhece a pessoa há anos Mas não É assim E é isso Gente, eu acabei de pegar a minha taça grande Aqui no Frutos de Goiás Pra Deus tá Que olha como ela é perfeita Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Hoje foi o meu dia Meu dia foi assim Então é isso, galera Se você assistiu até o final É só você clicar aqui no canto Aí se inscrever Um beijo Tamo junto